Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que são Coração Pode entender Fundamental é mesmo Amor é impossível Ser feliz sozinho Na primeira vez Era cidade Da segunda O cais A eternidade Agora eu já sei A onda que Serceu meu mar E das estrelas Que esquecemos de contar Fundamental é mesmo Amor é impossível Ser feliz Amor é impossível 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 Obrigado.